Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo eu quero falar para vocês o que eu achei depois de 3 meses de uso do fone Zyme Winner um fone gamer que na minha opinião tem uma boa qualidade de som, gostei deste modelo e quero falar para vocês mais detalhes o que eu achei deste fone depois de 3 meses de uso, e é claro, se você também quiser garantir o seu eu vou deixar este link aqui na descrição, o link do AliExpress, vai abrir no aplicativo se você não tiver o aplicativo instalado, vai abrir no site, é a mesma coisa pode ver a nota, uma nota muito boa, bastante pedido, quem comprou gostou você pode escolher entre estas duas opções, você escolhe qual você achar melhor e depois você aperta em comprar agora aí ele vai abrir aqui na página de pagamento, é só você logar na sua conta do AliExpress se você não tiver uma conta, é só você criar, bastante simples, coloca seus dados, endereço pode ver estimativa de entrega, o meu chegou antes da estimativa de entrega já chegou menos de um mês, chegou bastante rápido, e no momento que eu estou gravando esse vídeo tem esse desconto do vendedor, um bom desconto, e com isso o preço fica em R$134,00 achei um bom preço, você pode pagar no boleto ou no cartão em até 6x sem juros e na minha opinião é um bom custo-benefício para este fone aqui, fone Xiaomi Winner eu vou deixar este link na descrição, caso você também queira garantir o seu o fone Xiaomi Winner não é tão conhecido igual outros modelos quando eu comprei este fone, eu achei ele bem bonito, o design da case, achei bem bonito os LEDs verdes, além disso também os LEDs no fone, eu achei bem legal mas não sabia se a qualidade era boa, se o som dele era bom, o microfone, também o tempo de resposta e depois de 3 meses de uso, eu achei ele muito bom pode ver a case, os fones ficam bem protegidos aqui dentro da case o design da case também achei bem bonito, os LEDs indicando a bateria e olha que legal, quando você tira um fone e tem apenas um fone carregando ele acende só o LED do fone que está aqui carregando na case olha que legal, achei bem legal isso também ele também pisca os LEDs quando está acabando a bateria da case agora está contínuo o LED, pois eu carreguei a case e deixei 100% e sobre a bateria deste modelo, depois de 3 meses de uso eu achei muito boa a bateria, eu fiz o teste de bateria e consegui escutar mais de 5 horas de música contínua consegui escutar quase 6 horas, 5 horas e 50 minutos com este fone e achei muito boa a bateria, a bateria que continua funcionando muito bem não está descarregando rápido, achei boa a bateria destes fones e estes fones que tem um total de 50 mAh de bateria e a case um total de 400 mAh e para carregar eu também achei bastante rápido você consegue carregar em aproximadamente 1 hora de 0 a 100% e eu também achei este fone bastante confortável no ouvido vou mostrar para vocês como que ele fica no ouvido e assim que coloco os fones no ouvido eu já vi que abafou um pouco o som da minha voz achei muito bom o jeito que ele fica no ouvido posso mexer que ele não cai, não fica solto, não fica apertado e também o design dele eu achei bastante bonito com esse LED verde e quando o modo game está ativado ele fica piscando o LED verde fica acendendo e apagando, achei bem legal e quando o modo game está desativado aí ele não acende o LED verde achei o design deste fone muito bom além disso bastante confortável no ouvido o que eu não gostei muito é que a minha esposa utilizou ele e acabou dando alergia eu não tive nenhum problema mas ela acabou dando alergia não conseguiu ficar utilizando o fone design winner teve que utilizar outros fones é isso que eu não gostei muito deste modelo mas eu achei ele bem confortável e eu não tive esse problema é isso que eu queria mostrar para vocês além disso, este fone também conta com mais dois pares de borrachinha adicional você pode trocar, deixar do jeito que você achar melhor e depois de três meses de uso os fones continuam funcionando muito bem a conexão dele com o bluetooth do smartphone este fone que conta com o bluetooth 5.0 não fica falhando a conexão conecta automaticamente funciona muito bem gostei deste modelo a conexão do bluetooth e além disso o touch dos dois fones continua funcionando muito bem em funções em música em ligações é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês sobre como que ele fica no ouvido e a conexão dele depois de três meses de uso continua funcionando muito bem e sobre o microfone deste modelo continua funcionando muito bem estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo achei uma boa qualidade de microfone dos fones Zaynwine e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone destes fones e este fone conta com o IPX5 eu fiz alguns testes e funcionou tranquilo com chuva, respingo de água é claro que não mergulhei na água mas funcionou tranquilo e já sobre a qualidade dos fones eu achei um fone com uma qualidade boa com bom acabamento olha que bonito além do design do fone ser muito bonito na minha opinião acabamento também achei muito bom borrachinha bastante confortável ele que também conta com microfone na minha opinião microfone com qualidade também marca não sei se vocês vão conseguir ver ele marca aqui o lado de cada fone marca aqui e também marca na case a case também eu achei uma case de boa qualidade eu derrubei uma vez na mesa não foi no chão não foi de uma altura muito alta mas pode ver está nova não tem nenhum risco nenhum quebrado nenhum amassado muito boa a única coisa é que se você tiver com o dedo engordurado ele marca fácil mas nada que um pano não limpa ou até você passando o dedo ele já sai eu achei muito boa a qualidade o material deste fone quando eu comprei eu não conhecia a marca não sabia se era bom mas pelo tempo de uso depois de 3 meses de uso achei muito bom e na minha opinião um grande custo benefício um grande fone gamer não é tão conhecido igual outros modelos mas tem uma boa qualidade de som o tempo de resposta eu também achei muito bom para você que gosta de jogar principalmente jogos de fps sim, esse modelo pode ser uma boa opção pelo custo dele é claro se você for comparar ele com outros modelos mais caro ele não é tão bom mas pelo custo dele na minha opinião é um grande custo benefício e um dos melhores fones gamer que eu já testei no canal gostei bastante deste modelo e depois de 3 meses de uso não tive nenhum problema com o fone Zyme Winner a única coisa que eu não gostei muito que eu falei para vocês é que minha esposa não conseguiu utilizar ele que acabou dando alergia mas eu não tive esse problema e achei esse fone muito bom um fone de qualidade nos materiais também na qualidade de som tempo de resposta e o design também muito bonito e é este o fone Zyme Winner depois de 3 meses de uso na minha opinião um grande custo benefício espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aí o que você achou deste fone e é claro se você também quiser garantir o seu eu vou deixar o link na descrição ele quer um produto importado mas chegou bastante rápido tem um bom preço no momento que eu estou gravando esse vídeo eu vou deixar o link caso você queira garantir o seu se ainda não deixou bora deixar seu like inscreva-se aqui em nosso canal ative as notificações e também me siga nas minhas redes sociais caso você queira saber mais detalhes deste fone veja o vídeo review completo comenta aí se você quer que eu faça comparativo deste modelo com outros fones e caso você queira que eu faça review de algum fone que eu ainda não postei aqui no canal ou smartphone smartwatch é só deixar nos comentários que eu tento trazer para vocês nos próximos vídeos conto com o apoio de todos vocês e é este o vídeo que eu queria mostrar para vocês fones I'm Winner depois de 3 meses de uso e é esse o vídeo e é esse o vídeo